Música Virgulino Ferreira da Silva Reinou na Caatinga entre 1920 a 1938 A origem do cangaço, porém, perde-se no tempo Muito antes dele, desde o século XVIII Já existiam bandos armados agindo no sertão Particularmente na área onde vingou o ciclo do gado no nordeste Território onde campeava a violência A lei dos coronéis, a miséria, a seca e a fome A capacidade de despistar os perseguidores Lhe valeu a fama de possuir poderes sobrenaturais E após escapar de inúmeras emboscadas De ter o corpo fechado No mesmo mês da tocaia de riaço de sangue Lampião e seu bando caíram em uma nova emboscada Um traidor Lhe ofereceu um jantar envenenado Numa casa cercada por policiais Quando os primeiros cangaceiros começaram a passar mal Virgulino se deu conta da tramôia E tentou fugir Mas se viu acuado por um incêndio proposital na mata O que lhe era para ser um arapuca Terminou por salvar a sua pele e a de seus companheiros Virgulino e seu bando simplesmente desapareceram na fumaça Como por encanto Um dos maiores trunfos de Lampião Era cultivar uma grande rede de coiteiros Isso garantiu a longevidade de sua carreira E a extensão de seu domínio A atuação de seu bando Estendeu-se por Alagoas Ceará Bahia Paraíba Pernambuco Rio Grande do Norte E Sergipe Lampião Chegou mesmo a comandar um exército nômade De mais de 100 homens Quase sempre Distribuídos em subgrupos O que dava mobilidade e dificultava a ação da polícia Em 1926 Em tom de desafio e zumbaria Chegou a enviar uma carta para o governador do Pernambuco Júlio de Melo Propondo a este A divisão do estado em duas partes Júlio de Melo Que se contentasse com uma Lampião Autoproclamado governador do sertão Mandaria na outra Embora seja inadequado se referir aos cangaceiros Como guerrilheiros Eles não tinham nenhum propósito político É inegável que lançaram mão De táticas típicas de guerrilha Habituados a viver na Caatinga Eles não eram presas fáceis Especialmente Para as unidades policiais Deslocadas das cidades Com a missão de combatê-los no sertão Uma das maiores dificuldades em enfrentá-los Era que eles preferiam ataques rápidos e ferozes Que surpreendiam o adversário Muitas vezes Esse ataque era fatal Também não tinham qualquer cerimônia em fugir Quando se viam acuados Houve até quem confundisse isso com covardia Mas Era apenas uma estratégia Os bandos do cangaço Eram sempre pequenos E era no máximo de 10 a 15 homens Isso garantia a mobilidade necessária Para a realização dos ataques surpresos E para baterem retirada Em situações de perigo Os homens e mulheres Se deslocavam a cavalo Percorrendo longas distâncias A pé Em meio a Caatinga De preferência À noite E para evitar Que novas vias de acesso ao sertão fossem abertas Eles assassinavam trabalhadores Nas obras de rodovias e ferrovias Todos os pertences dos cangaceiros Eram levados pendurados pelo corpo Como se não pudessem carregar muita bagagem Dinheiro e comida Eram colocados em potes enterrados no chão Para serem recuperados um pouco mais tarde Os cangaceiros eram ardilosos Eram mestres em esconder rastros E eles tinham alguns truques Um deles era usar as sandálias ao contrário nos pés Para a polícia Achar que eles estavam sempre na direção contrária Andavam sempre em fila indiana De costas Pisando sobre as mesmas pegadas Apagadas com folhagens E pulando sempre Sobrelagido Dando a impressão E que sumiram no ar Para resolver discórdias internas no bando Lampião O chefe maior do cangaço Sempre planejava um grande ataque O que causava a união contra o inimigo Deixando de lado As divergências entre si E com exceção dos sequestrados Os cangaceiros Quase nunca faziam prisioneiros em combate Pois isso Dificultaria um pouco A dinâmica grupal E a capacidade de se mover com rapidez E fugir daquela situação Outra artimanha interessante Era que as principais áreas de ação do cangaço Eram próximas as fronteiras estaduais E em caso de perseguição Eles poderiam cruzá-la Para ficar a salvo do ataque da polícia local E durante os combates Havia uma regra fundamental Em caso de retirada Nunca deixar armas para o inimigo E nas vitórias Se apoderá-las do arsenal deles Eu sou Juliana Avla Eu sou Douglas Blade E este é o canal Na Rota do Cangaço E este é o canal